o canal fala ouro fino de olho na cidade Olá, canal fala ouro fino com notícias da cidade quadra do jardim centenário está passando por reformas é uma reivindicação antiga feita por parte dos moradores o prefeito Henrique Rossi Wolf, prefeito de Orofino pretende surpreender a todos será feito nesta primeira etapa toda a reforma a obra tem previsão de uma semana de duração na noite de quarta-feira a coordenadoria de ação social de Orofino numa parceria com a Receita Federal promoveu uma palestra ministrada por Sérgio Antônio da Silva analista tributário da Receita Federal que esclareceu aos presentes de que forma pessoas físicas e jurídicas podem doar parte do imposto de renda para organizações sociais o representante da Receita Federal detalhou aos presentes como é possível abater até 3% do imposto devido a destinar aos projetos do fundo da infância e adolescência e também do fundo de pessoa idosa e a festa junina de Orofino está de volta e já tem data marcada viu no dia 30 de junho 1, 2 e 3 de julho de 2022 irá acontecer a grande festa junina de Orofino que promete trazer toda a cultura e tradição de volta com o melhor clima da época posteriormente será divulgado para toda a população toda a programação do evento que terá ainda a atração de renome nacional para brilhantar ainda mais o evento este é o canal Fala Orofino eu sou o Jota Barbosa trazendo para você notícias da cidade vai dando seu like, se inscreva no canal partilhe o canal, compartilhe os vídeos para que mais pessoas possam assistir porque nós estamos de olho na cidade você assistiu o canal Fala Orofino de olho na cidade